Killing season, dope music, motherfuckers! Pé no pescoço! Pé no pescoço! Fchado! Balas, escolha, nome, do amor Ela é o circus Sem palhaços E tu calado és um poeta Balas não escolheu nome A morte a todos acerta Não há circo sem palhaço E tu calado és um poeta NECO Flaca ainda tenho que provar que sou fedido Depois de ter batido, fosse o suposto escolhido Falou meu nome em vão, armado em atrevido Ele nem queria smoke, morreu fumador passivo Não existe um FTP que teste um nigga no ativo Tôs pesticida, eu sou testicida Positivo Dizem que as barras estão a ficar desagradáveis Mudei de casa, eu já não tinha espaço pros catáveres O meu vizinho mais próximo tá tão longe Eu não sei quem ele é, nunca lhe disse bom dia até hoje The Bro Evolution pra donos do clube Sócios de Whis que influenciam o valor do cruz Pena no pescoço, George Floyd Can you breathe? King Food, I'm the one, can you reach? Tira o pé com a tua tropeira enquanto há time Segundo verso é dum beat sem coleira nem assaima Palhaço é melhor baixar o volume e melhorar o timbre Essa merda aqui é outro tipo de calibre Isso é rechada, motherfucker Tipo não sabem do que se trata Dispara a tua Uzi O tiro vai sair pela culatra E aqui o fogo nunca acessa A mira é que não tá mais na vossa cabeça É só no menu que tem lugar a mesa E no menu vocês são sobremesa Cambada de bolos, fofos que querem tempo de antena A rede aqui é complicada e atender nem vale a pé Egocentrismo da ilusão de protagonismo, niggas básico Aqui só cuia se toca na frida, isso é pra sádicos Então sempre que eu cuspo sangra isso vira o hábito Eu não tô a ficar mais velho, tô a me transformar num clássico E o que nos difere das vossas palhaçadas É que nós carregamos balas mesmo quando fazemos baladas Então controle as emoções As munições não tão contadas Balas nos colhem nomes Mas as campas tão reservadas, niggas A amor tá todo acerto Mães E tu, baladas Fuckin' brown, baby Fuckin' brown, man Fuckin' brown, man Fuckin' brown, man Ganda Fernando Pessoa Na pose, balas não tem nomes É óbvio Mas não podemos se quiser o mesmo, são perdidos Há certos tons de nomes